Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui na loja do Parque 10, bem em frente ao shopping. Aqui nós separamos para você promoções exclusivas. Eu queria que você começasse o programa assim, olha quanto pneu tem aqui. Até porque o nome da loja é Shopping dos Pneus de Multimarcas. E hoje também tem BMC Tintas com mais de 1.500 cores. Qual é a sua cor preferida, hein? Aqui tem tudo para você com o melhor preço de Manaus. BMC Tintas em seis endereços. Aqui no Aqui Tem tem BMC Tintas. E o Aqui Tem de hoje apresenta aqui, gente, uma oportunidade incrível para você ganhar dinheiro. É Manauara, subimentos, não é, Safira? É isso, Matheus, aqui você encontra o que você precisa para o seu empreendimento de sublimação. Para começar o seu negócio, gente, você pode fazer camiseta, boné, você pode fazer caneca, tudo que você possa imaginar para ganhar o dinheirinho extra nesse ano. Quer acompanhar? Então vem com a gente. E no programa de hoje tem preço baixo, promoção e com certeza o que é de melhor para a sua construção aqui no Castelinho Material de Construção com o Francisco. É isso aí, Matheus. Hoje tem preço baixo, tem descontão. E tem presente. Apresentaço para você aqui no Aqui Tem, não. Sai daí. Ó, se liga aí que sabadão. Hoje tem Via Marconi, tem o Marcos, tem Cronos. Tem condições, tem oferta, tem detalhes e condições especiais. Venha conhecer o Fiat Cronos, que é um sucesso. Estava no programa passado, estamos aqui novamente. Bom, bom. Fica aí, fica aí no programa Aqui Tem. Tem surpresa guardada para vocês, hein? Se liga. E hoje, pessoal, tem personal fitness club com essa super estrutura. E também tem ali, Dianne, Luiz, Dianne. Isso mesmo, tem uma promoção imperdível. Até sexta, esperando você aqui. Não sai daí. Aqui tem. Pessoal, eu estou muito bem acompanhado a partir de agora, aqui nesse momento, com esse cara que é incrível, na minha opinião, um dos melhores administradores de Manaus. Eu falo do Marcelo, aqui da Golfinho Taxi. Oi, pessoal. Um ótimo sábado para você. Você gosta de preço baixo? Você gosta de novidades? Você gosta de economia? De verdade? Ah, então pronto. Não muda de canal, porque a partir de agora começa aqui, pela TV em Tempo, SBT Amazonas, o nosso programa. O Aqui Tem, é isso mesmo. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, e aqui tem os melhores parceiros comerciais para você ter economia real. E lógico, né, gente? Fazer aí o seu bolso render muito mais. A partir de agora, então, prepare-se. Deixa eu te mandar. Começa esse programa de hoje mandando um beijão especial para todo o nosso interior. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Você aí de Amaturá, você aí de Alenquer, a turma de Alenquer lá no Pará mandou uma alusão especial para a gente. Obrigado pelo carinho, tomando canela da Vaz, Itacoatiara, enfim, né? Autazes. Obrigado, pessoal. É bom demais contar com a sua audiência. E lógico, a partir de agora, prepare-se, porque tem muitos prêmios, muitas novidades, e você pode começar a participar conosco agora. Nosso WhatsApp está aqui embaixo. Aqui embaixo, pessoal, você manda o seu alô, você manda o seu beijo, você manda o seu cheiro especial no cangote para quem você quiser, viu? Prepare-se. Seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou começar o programa de hoje de um local que eu gosto bastante. Ó, nesse clima aqui, ó, de carros tops e tal, esse aqui é mais ou menos, tá, Pio? Esse aqui é o meu carro. Muda a câmera. Para ali, isso, ali. Land Rover e tal. Esse templo sagrado dos carros, lógico, gente, a gente fala aqui do Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços aqui na cidade de Manaus, para você da capital, para você do interior, prepare-se, porque a partir de agora o preço baixo vai chover na sua televisão a partir de agora. Pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos aqui na loja do Parque 10, bem em frente ao Shopping, aqui nós separamos para você promoções exclusivas. Eu queria que você começasse o programa assim, olha quanto pneu tem aqui, até porque o nome da loja é Shopping dos Pneus Multimarcas. E falando em pneus, a gente começa esse programa de hoje já com promoção, viu? Primeira promoção de hoje começa aqui, ó. Atenção, pessoal. Primeira promoção de hoje é Pneu Aro 13. Atenção, anota aí, viu, gente? Pneu Aro 13 para o Celta, para o Ford Ka, para o Classic, para o Palio e para o Gol. Então, atenção, a partir de R$ 119,00, eu disse R$ 119,00 no pneu Aro 13. Tem mais, tem pneu Aro 15, atenção, pneu Aro 15, a partir de R$ 159,00. Eu disse R$ 159,00 aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. E, pessoal, é o seguinte, ó, a partir de agora também tem promoção aqui nas Baterias América. Atenção, vem cá, ó, Bateria América, essa super bateria, vem cá, olha só. Esse preço de hoje está realmente imbatível. Eu disse imbatível. Bateria à base de troca com 15 meses de garantia a partir de R$ 222,00. Eu disse R$ 222,00. É preço, é promoção, é novidade com certeza aqui no A que tem. Pessoal, ó, essa bateria é show de bola. Botei no meu carro, aquele carrinho simples ali que vocês viram no começo. Pessoal, é uma super bateria. Vale a pena você acompanhar o desempenho dessa bateria porque ela durou bastante. São 15 meses de garantia. Imagina só, não são 15 meses de duração, não. Geralmente a bateria dura um ano. 12 meses, 13 meses, já começa o problema. Aqui são 15 meses de garantia. É uma super bateria que você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Lá na Praça 14, ali com o cachoeirinho naquele cantinho ali, né, naquela esquina, próximo ao Rei de Churrasco. E aqui, né, no Parque 10, bem em frente ao Shopping Parque 10 Mall, ok? Se você quer promoção também, a partir de agora, então, prepare-se porque falando em promoção... Cadê meu telefone celular? Chega uma mensagem aqui pra mim, peraí. Ah, pessoal, ah, tá aqui, pronto. Produção mandou aqui pra gente aqui agora. Atenção, você quer saber quem foi o ganhador da semana passada? Hã? Quer saber? Pronto. Vou contar pra você. Atenção, ele é aqui de Manaus e é o Gustavo da Silva Danta. Senhor, telefone 6888. Parabéns, Gustavo, você acaba de ganhar aí, produção. Não é isso? Um alinhamento e balanceamento. Parabéns, Gustavo. Bota a foto aí, bota a foto aí, produção. Olha só, esse é o nosso ganhador. Parabéns. E, pessoal, nosso muito obrigado a você que ligou aqui, né, e participou das promoções incríveis que só o Shopping dos Pneus Multimarcas tem pra mim e pra você. E falando em promoção, eu começo esse programa de hoje, lógico, com essas promoções incríveis e dizendo pra você o seguinte, ó. Você que tá precisando alinhar o seu carro, balancear, não vai em outro lugar não, viu? Aqui o atendimento é incrível, a equipe realmente é incrível. E chegando aqui, dizendo o seguinte, olha, pessoal, eu tava lá assistindo o programa do Matheus lá no SBT, ou aquele programa Aqui Tem, se você chegar aqui e dizer o seguinte, se o programa Aqui Tem, o balanceamento que é 80 reais, fica apenas por 69 reais. É isso mesmo, só 69 reais é preço baixo de verdade. Lógico, é o nosso programa de trazendo aí cupons, digamos assim, né, de descontos pra que você possa ganhar aí muito mais qualidade, sem sobra de dúvida, um atendimento incrível que só o Shopping dos Pneus Multimarcas tem pra mim e pra você. Então, atenção, não esqueça, vai alinhar o carro, não vai pra nenhum canto não, vem pra cá, Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços, aqui no Parque 10, bem em frente ao Shopping, próximo àquele mercado gigante que tem aqui, bem em frente ao Shopping, e lógico, lá na Praça 14, na Cachoeirinha, aquele encontro ali da Praça 14 com a Cachoeirinha, em frente ao Rei do Churrasco. É promoção, é preço baixo, aqui no nosso programa tem sempre as melhores dicas pra você, e lógico, tem Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no Aqui Tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Você gosta de economia? Ah, eu sei que você gosta de economia, não gosta? Eu gosto de economia, lógico, gente, quem não gosta de dinheiro no bolso? Eu adoro dinheiro no bolso, e fazer economia de verdade na sua obra, na sua construção, com a pintura da sua casa, do seu prédio, do seu empreendimento, do seu condomínio, é com certeza aqui, na BMC Tintas, estamos em seis endereços em Manaus, e nós estamos aqui na loja, a mais nova loja, a loja BB do grupo, que é a loja aqui dos franceses, a loja do meu amigo Matheus, meu charazão aí, né, grande parceiraço. Pessoal, abração especial pra toda a equipe aqui da BMC Tintas, dos franceses, enfim, toda a família BMC Tintas, e pessoal, falando em preço baixo, prepare-se, porque a partir de agora, se você sonha em pintar a sua casa, com aquela cor que você sempre sonhou, sempre quis e tal, e sempre achou, sei lá, nunca achou a cor certa, achou um pouco mais caro, e você foi pesquisar, foi prospectar o seu preço, ah, eu tenho certeza absoluta que aqui na BMC Tintas, você vai encontrar a cor certa pro seu dia a dia, pro quarto do seu filho, pro quarto da sua filha, pra sua sala, pra sua cozinha, pra sua casa toda, pra aquela varanda dos sonhos que você sempre teve, sempre conquistou, sempre quis conquistar, aquela idícula. Meu amigo, com certeza, o local certo é aqui, BMC Tintas. E falando em promoção, primeira promoção de hoje, falando em preço baixo, primeiro preço baixo de hoje, atenção, simbora então, tinta clássica, Souvenir Premium, essa tinta é show de bola, ela tem marca conhecidíssima em toda a América Latina, a melhor marca do Brasil, é Souvenir, com certeza, a marca preferida dos pintores, super cobertura, gente. Olha, tem menos respingo e muito mais praticidade pra você. Essa tinta acrílica Fosco Premium rende 380 metros quadrados por demão e custa apenas R$ 224,80. É isso mesmo, só R$ 224,80 e tem diluição de 50% com água. Pessoal, é rendimento total e com certeza o melhor preço de Manaus você encontra aqui na BMC Tintas. Esse latão gigante aqui, viu gente, por esse preço especial, com certeza você vai encontrar aqui. Até porque a BMC Tintas é revenda exclusiva a Souvenir em todo o Amazonas. Com certeza a BMC Tintas é o local certo. Vou dar uma volta na loja, daqui a pouquinho volto com mais promoções exclusivas pra você aqui na BMC Tintas. Uau, que volta na loja, meu amigo. Aqui tem tudo pra sua pintura com o melhor preço de Manaus. E quando eu falo tudo, eu falo disso aqui tudo, olha só quanta coisa bacana. Tem aí as espátulas, tem os pincéis, tem rolo pra todos os tipos de pintura, pra todas as finalidades, rolo pra textura. Nós temos aqui os alargadores, gente, eu sou muito fã disso aqui porque isso aqui melhora muito a tua pintura, viu? São aquelas escovas de aço que você vai tirar daquela tinta antiga, tirar o mofo, tirar ali o lodo, né? Aqui tem vários tamanhos, vários modelos e com certeza você encontra os kits completos pra sua pintura aqui. E falando em kit completo, como é que anda o brilho na sua vida, hein? Como é que anda o brilho no seu dia a dia? Meu amigo, se você gosta de promoção, vem comigo então. A promoção de hoje é segunda, é essa aqui, ó. Tinta Souvenir Ilumina Acrílico Premium. Acabamento semi-brilho, sem cheiro, ultra-lavável. E essa tinta, meu irmão, minha irmã, é com certeza a melhor tinta do mercado. Com o melhor custo-benefício. Esse latão aí tem 16.2 litros. E atenção, pessoal, ela é lavável, sem cheiro, rende até 320 metros por demão. É isso mesmo, até 320 metros por demão. E com certeza você tem o melhor preço de Manaus, a melhor vantagem do mercado aqui na BMC Tintas. Apenas, anote, atenção, pessoal, esse preço é preço imbatível. Eu disse preço imbatível. Apenas 355 reais. Eu disse 355 reais. Precinho especial pra você aqui na BMC Tintas. Tinta Souvenir Ilumina Acrílico Premium S. É, com certeza, o melhor produto pra fazer aquele acabamento top na sua pintura, na sua casa, com o melhor custo-benefício. Aqui no Aquitenses tem sempre as melhores dicas, né? É o seguinte, ó. Você gosta de prêmio? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou logo fazer o seguinte. Vou fazer um take completo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem tudo pra você. Essa tinta é aquela tinta que nós falamos no programa passado. Aquela tinta que você consegue deixar o recado, mandar o alô pra quem você quiser. E, pessoal, aqui você encontra, além da parte de pintura, nós temos aqui a pintura de spray também, várias cores, vários modelos. Agora, se você quer cor de verdade, a nossa Souvenir e a BMC Tintas tem mais de 1.500 cores pra atender você. E essas cores aqui são as cores pra 2018. É isso mesmo. Cores novas pra 2018. Essa temporada a Souvenir trabalhou muito, viu, gente? Souvenir e BMC Tintas, mais de 1.500 cores. cores pra 2018, com certeza, cores pra você escolher pro seu dia-a-dia, pra sua fachada, pro seu prédio. Nós estamos em seis endereços. BMC Tintas Cachoeirinha, a matriz, na Otais Mirim, na Compensa, no Manoa e aqui nos franceses. Você quer ligar e entrar no telefone? Atenção, anota o telefone. É o 3627-7200. 3627-7200. BMC Tintas, o melhor pra sua pintura, pra sua casa, você encontra aqui. Aqui no Aqui Tem, tem BMC Tintas. E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto